Nani Argentina é a mulher a mais feliz E a seguinte é a mulher em Paris Minha destino é a mão Minha missão é a proteção Basta mudando o coração Os pais já conheciam que estão nos seus bênçãos Fazer o de meu, fazer o mulher que me encredeceu Na igual a dançar tudo de branco e de beu Fazer o xixi na mundo, mulher mais feliz E a seguinte, lua de mel é na Paris Dentro de Paris, fazeu xixi o calor de amor A mal de masque, assim o momento de rancor Fazer o xixi de novo, vou conquistador E na altura de um crescer, vou professor Protegeu, tenha-me som A mal de masque, assim o Protegeu, tenha-me som A mal de masque, assim o Dentro de Paris, fazeu xixi o calor de amor A mal de masque, assim o momento de rancor Fazeu xixi de novo, vou conquistador E na altura de um crescer, vou professor Protegeu, tenha-me som A mal de masque, assim o Protegeu, tenha-me som A mal de masque, assim o E na altura de um crescer, vou conquistador Te entreteneu comigo, de segunda a domingo Que pampuri a mão, de janeiro a dezembro Aceita ficar comigo, tudo 24 horas Que pampuri a seu, dança em universo Se protegeu, venha-me só, da mão, venha resistiu 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 Tchau, tchau Tchau, tchau